Jailo que começa, vamos fechar a primeira fase com chave de ouro, mano Na humildade, geral com a mão pra cima, hein? Soltar a mão DJ! Eeeeeeeem! Isso é batalha de MC, eu tô pronto pro bang bang, o que vocês querem ver? BANCH! Isso é batalha de MC, eu tô pronto pro bang bang, o que vocês querem ver? É Fim Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uh, huh, ai, oh A deserta em Salvador, Maria É desse jeito assim, ó Ha, ha, oh A chuva volta, eu também volto aqui com uma boa Você não faz isso mano, então você rola contar Você sabe que você não faz história Você ganha o seu pau, não tá molhado Não vai voltar com a vitória A cena é como aqui, que eu vou fazendo Pra sentir que estar muito bom aqui no M Betty Quando eu não vou voltar molhado Por toda minha camisa eu vou voltar Só que vai ser com o seu sangue Não é meu sangue, cê não vai voltar Esse cara acha que ele cumpriu uma meta Aqui no palco ele paga de bravão Mas não aguento, vem dormindo com a boca aberta Porra, parça, me desenvolvendo Uma coisa quando agora vai aprendendo Porque na rima não tô cedendo O Deus está chorando, rimando e tirando Rimando e ingênuo Tá ligado, mano, que agora você passou Realmente o Deus está chorando Que na batalha da poesia até Jesus emocionou É Jesus emocionou, mas aí Uma coisa que eu rima Vão passando para essa galera Quando sempre rima, às vezes ele chorou E eu faço a Wolf e pera lá na espera Isso é mentira, que ele já me tá de perna Quando esse cara rima, o demônio sobe e puxa pro inferno Caralho, você é ruim, você não tem levada Lá você não faz freestyle, você não faz improvisada Não faz improvisada, mas aí, Jaya Quando vai rimando, Deus vai gritando paia É uma coisa, aquilo é poesia Porque quando coloca o bubebe, não se cria O bubebe não se cria Você até falou, meu mano, aqui você tá postando Como é que o Jaya, que o bubebe nem se cria Em cima desse cara que Jaya Rick te matando Jaya Rick tá matando, não, não Ele falou que não pode usar É ele que tá matando O Zaya de Valada, tu nunca vai tá matando De ganhar de mim, porque é prata e é saco, tu tá puxando É com vocês família Barulho para as rimas de Jaya Luke Barulho para Sandro A plateia foi com Jaya Juramos 3, 2, 1 1 a 0, Jaya Luke Sandro terminou, Sandro começa Renata, tio E aí, mano Vem com isso aí, tá bem Vem com isso aí, tá bem Vem com a nova equipe O Zander aqui é osso Hoje eu te jogo no calavouço Esse MC vai servir de meu almoço Quando eu ganhar vou botar teu hype no meu bolso Ah, uma coisa aqui na minha história Faz uma música elogiando a minha vitória Porque eu rimo no momento Tu tá procurando mesmo e eu tô procurando teu talento Na verdade, sabe como eu faço esse freestyle? Isso aqui não é nada, mano, isso que aquece embora Ele fala que me joga lá no calavouço Por puta, eu vou subindo pra vitória gloriosa Ei, sabe aqui como é que eu vou fazer? Tô, olha nesse bicho aqui que eu vou desenvolver Cê fala que deu uma batalha pra pegar meu hype Quando eu consegui meu hype batendo igual em você Ele falou, hoje que tá osso Não falei que eu fui jogar o otário dentro do calavouço Porque eu bando a ribavara Te joguei no calavouço e tu beijando a boca nessa marra A boca nessa marra Só que percebeu, meu mano, agora quem diria? Quando eu subi, vi o velho Eu pensei que alguém mais velho que a Samara não existia Alguém mais velho que a Samara não existia Esse cara hoje, ele quer me chamar de feio Boa, quer me chamar de feio Olha pra frente e a fladeira de respondendo pro espelho Me respondendo, seu otário É estranho, eu rimo bem, mas o sandro é ao contrário Tu tá, meu mano, percebeu que você é esfera Frontline no espelho, quando vai virar matéria Quando vai virar matéria, ele quer virar matéria Mas quando nesse álbum, ele dá um rimar com calma Claro que eu sou ao contrário Tu tá rimando com a tabuca e eu rimando com a minha alma Tá rimando com a sua alma, eu espero Virou matéria, agora é hip-hop E sua volta agora é zero Tá viu? Meu mano, percebeu como eu te invito Hip-hop é a matéria da prova, eu tenho um gabarito Iê, 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 iê Pra gente decidir então, esse segundo round Barulho pra Jandrio Barulho pra Jéia Pela plateia, Jair, jurados, 3, 2, 1 Barulho pro terceiro Parou e parou É, meus amigos Terceiro round daquela forma Safadinhos Eu quero que vocês se matem Vai Genal, vamos fazer esses caras tão ingrati em cima, mano Vai Aê, ó Esse grito é na da Bahia Eu vou fazer, eita, caralho Eu vou fazer, eita, desgrama Tá ligado, não? É assim, ó Isso é batalha de MC Que a minha favela ama Eita, caralho Isso é batalha de MC Que a minha favela ama Eita, caralho Eita, caralho A minha favela ama mesmo a batalha de MC Porque cê sabe, mano, que eu chego fazendo free Batalha de MC que se controla A plateia ama essa batalha Só no ama quem decora É foda Por isso eu volto já contando punch Você falou de nego, mano, agora se controle Porque quando eu venho mandando essa punchline Eu me fico esquecido Eu chamo esse cara de Dory Eu chamo esse cara de Dory Mas a rima agora que eu mando E já me tão vendo É uma coisa que eu tava falando Tu é a Dory da Vitória Hoje tu tá esquecendo Tá? Esquecido agora, meu amigo Porque a minha rima sempre é um bagulho rude Quando eu vou mandando sempre tem atitude Eu não decoro Tu manda a Dory Esqueci da Vitória mesmo Que a de Dory em mim Jurado me lembrou Quando ele votou em mim Caralho Não dá pra você Pode votar esses rounds Que eu sempre vou te bater Votou em ti Ele votou em mim É uma coisa que eu falo Moleque, tu tá no erro Tá tudo aí convencido Bola que esgotaram em cima Como que nós tá no terceiro? Tá no terceiro Falei, tô no round Acabou contido Agora aqui tá no play round Na verdade eu nunca toco erro Mano esperto Eu sou o MC Eu tô sempre com o papo reto Sempre com o papo reto Mas aí, ané Ele tá sempre com o papo reto E eu com a minha fé Tô sempre com o assunto Que eu quiser E tu tá sempre pronto Pra parar e mexe no meu pé Você tá com fé Eu tenho um todo aqui na disciplina Além de ter fé Com a minha voz Eu carrego rima E aé Eu mando o testemunho Isso é golpe Carrego minha fé Com rima e também hip hop Com rima e hip hop Assim tá bom Eu sou um mistério Igualzinho um origami Carrego é um hip hop E eu carrego a morte Olha no meu olho Que eu sou um ginigami Aí, família Muitas palmas pra esse round Certo Sorta a mão Sorta a mão Sorta a mão E aí, vamos pedir aí os votos Com vocês, família Primeiramente Barulho, Parazima Jaya, Luke Sandro Platéia Jaya 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 3 2 1 Jaya Luke Próxima fase Palmas de um Zé Ele Família Jaya Já viu o brilho Que tem no meu olho É porque levei pra casa Uma mala de gin Hoje em dia O meu cara acredita Em mim Energia Do